O fato de eu ter crescido em fazenda abriu um novo mundo pra mim, né? Quer dizer, ele já faz parte de mim por eu ter crescido nela, então eu não sei ver o mundo de outra maneira. E de ter essa ligação super forte que eu tenho com a natureza, não só com as plantas, como os bichos também. Na fazenda a gente tinha, eu lembro, uma variedade de flores, de árvores frutíferas e não frutíferas imenso. E isso sempre me trouxe um bem-estar muito grande. Mas quando eu mudei pra cá foi uma coisa que eu senti muita falta. E mais pra frente, quando eu fui fazer faculdade, que eu fiz arquitetura, a primeira coisa que eu procurei através da arquitetura foi o paisagismo, que foi esse reencontro com as plantas e que eu vi que dentro do morar, o que eu mais via, assim, que não podia faltar, era realmente a questão das plantas e das flores. A transição da arquitetura pra moda foi curiosa, porque meus pais tinham uma amiga que trabalhava com moda há muito tempo, com consultoria e marketing, uma pessoa super conhecida do mercado da moda, e sempre admirou minha espontaneidade e minha criatividade. E eu tava fazendo arquitetura, mas numa crise de identidade ali, como eu te disse, né, criativa e tal, querendo expor várias ideias e tudo. E ela chegou e me convidou pra ir trabalhar com ela. Quando eu tava trabalhando com moda, duas amigas minhas abriram um ateliê de flores, já com fã dos primeiros, assim, com esse propósito mais criativo e tal. E a gente conversando, elas falaram, Helena, por que você não vem ser nossa sócia? E foi engraçado, porque eu entrei, obviamente, já amando, né, o assunto em si. E um belo dia, não demorou muito, assim, acho que eu tava lá fazer um, dois meses, tinha lá o florista fazendo o arranjo, e eu falei, ah, deixa eu fazer um arranjo aqui. Eu fiz um primeiro arranjo, absolutamente, né, intuitivo, e na parte da criação, né, e tal. E a hora que eu olhei, eu falei, bom, é isso, sabe, assim, não era estar ali no marketing, eu queria, não, eu entendi a que vim, sabe. O trabalho com flor sempre teve uma composição cenográfica. Eu sempre, eu brinco, assim, que mesmo num único arranjo, existe uma história ali, né, a hora que eu vou, eu vou escolher as flores, aonde é que eu vou montar essas flores, sempre por isso a preocupação, assim, da onde que essas flores vão estar. Eu acho que tem toda uma história. Eu acho que você chegar com uma flor, ou chegar com qualquer outro, um chocolate, eu acho que existe uma diferença, assim, entre, né, a flor é vida. Eu acho que tem uma energia da natureza mesmo, é um pedaço da natureza. A natureza é vida, não dá pra dizer, né, é cor, é perfume, é forma, enfim, tudo isso. Desde o começo do meu trabalho com as flores, eu realmente tenho muita paixão pela nossa flora, assim, eu costumo usar muito flores, né, tropicais, e aqui do Brasil, eu sinto, assim, que existiu uma evolução, assim, enorme desde que eu comecei pra agora, com a aceitação das flores tropicais. Porque no começo era uma coisa, assim, flor tropical era pra o baile do Havaí, no carnaval, era uma coisa meio, não era chique, sabe? E com o tempo, eu acho que, assim, posso dizer que eu sou uma das pessoas que contribuiu com isso, não sei o lógico, tem grandes profissionais aí no mercado, a montar e fazer essa composição de outra maneira, onde as pessoas começaram realmente a achar muito chique. Uma que eu gosto muito são as bromélias de corte, que eu amo de paixão. De folhagem tem o cróton, que é um, né, que a gente tem bastante nos nossos jardins e daqui também. A linha Mãe, Amor e Flor representa muito bem o meu trabalho pela quantidade de variedade que ela tem pra estilos, né? Então eu acho que existe uma variedade muito grande de recipientes, de vasos e outras coisas que a gente acabou usando. Onde a gente pode fazer, assim, um arranjo, que eu acho que isso faz muito parte do meu trabalho. E na Tokstok, nossa, é assim, né, um mundo mágico pra você poder explorar em relação a isso. Eu acho que ali tem um pouco do que as pessoas podem encontrar. E também em relação às flores, porque lá as flores permanentes a gente tem com vários materiais, né, de vários estilos e cores também, aonde permite cada um criar, né, o arranjo que precisa. E pra cada lugar e cada estilo também. Foi muito prazeroso e fiquei super feliz com o resultado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.